Gente, hoje a gente vai dar dicas de como vocês virem aqui e aproveitar super bem a liquidação. Eu vou conjugar algumas peças para vocês verem como tem coisas aproveitáveis e que vocês vão usar todo o outono. E outra coisa curiosa para vocês, não é toda loja que está em promoção, basicamente todo esse lado aqui, algumas peças do outro lado das araras não estão, mas está com 50% à vista e 30% a prazo. Olha essa bermuda, que linda, é uma sarja bem encorpada, isso aqui não marca celulite. O que a gente está propondo para vocês? Olha que lindo essa bermudinha e essa camisinha, uma camisa, que vocês podem usar tanto aberta como fechada. Passou o verão, gente, vocês podem usar com essa bermuda mais comprida, como agora e mais adiante, e com uma calça branca, depois também vai ficar um luxo. E vocês trabalham com certeza, sem problema nenhum. Outra peça linda, gente, olha essa bermuda, que graça esse xadrezinho. Ela é mais alongada, ela tapa o joelho, então vocês podem usar sem problema para trabalhar. E agora, no verão, vocês podem usar com essa camiseta, que eu acho, essa t-shirt é linda. Olha só que amor, passou o verão, vocês querem trabalhar, nada como pegar um blazerzinho super leve, nessa cor divina, eu acho isso aqui muito chique, olha só. E olha que roupa linda. Botão salto, botão, sabe, uma rasteira bonita, vocês estão super elegantes. E tudo que eu estou mostrando, 50%, tá? Então, fiquem atentas. Essa bermuda aqui, olha que cor linda, vai entrar muito nesse inverno. Para agora, olha com essa camiseta roxa, que charme. Acho muito bonito. E mais adiante, se vocês querem deixar mais arrumadinho, olha que graça esse blazer aqui. Esse blazer é um mimo, gente, é um tecido super gostoso, tipo um crepezinho leve. E isso aqui, vocês usam até maio, assim, ó, com certeza. Porque, normalmente, os lugares têm ar-condicionado, mesmo que fizer muito frio, não vai dar para usar. Outra peça que eu acho, assim, extremamente aproveitável e que é sempre chique, olha essa calça que linda, é um viscolinho. Então, o que é o viscolinho? É um linho com uma viscose, não amassa muito como o linho. Olha aqui, eu vou pegar para vocês verem. Além de deixar uma peça mais molinha, porque o linho tem aquela fibra um pouco mais rígida. Esse aqui é um tecido, assim, bem gostoso. Vocês podem usar, olha só, com essa t-shirt, que é uma graça. Olha aqui que linda. Com esse detalhe aqui em dourado. O metalizado vai entrar muito. E esse blazer aqui também, que está com 50%, que é um luxo só. Ele é reversível, vocês podem usar um lado preto só. E com essa estampa animal print, que é super bonita. Olha que roupa linda. Outra peça linda, esse vestido aqui, que é bem verão. Esse aqui é uma viscolaicra. Vestido midi, super gostoso. Eu queria, assim, tomar banho, não sei o que vestir aqui. E depois vocês podem usar, olha só que graça. Esse aqui parece uma camisa, mas tipo uma jaquetinha, porque ela tem essas preguinhas atrás. O comprimento da manga é ótimo. E depois vocês usam, com ele fechado, ou com uma t-shirt, com essa pantacor. Aqui, não sei se vai dar bem pra vocês verem na TV, mas ele é listradinho. Ele é um branco listradinho com esse laranja. Outra peça linda, super usável. Olha só que graça esse vestido. É tipo um moletom, bem fininho. Tem capuz. Aquele esportezinho chique que vocês põem com qualquer temizinho e fica uma graça. Olha que lindo esse vestido. Eu, particularmente, acho ele um charme, assim, pra final de semana, pra ir pra serra, enfim. Uma delícia. Outro vestido que eu acho lindo. Esse aqui. Olha que linda essa estampa. E vocês, pra aproveitarem também a liquidação, esse chemise que eu deixei aberto por gosto. Pra vocês, quem não gosta de usar pra trabalhar sem manga, gente, usa agora no verão. Assim, cavadinho. E depois vocês podem usar esse mesmo chemise todo fichado ou ele aberto com esse vestido aqui embaixo. Olha só que lindo. Que essa sobreposição é sempre glaçuda. E por último, que eu acho uma peça bem elegante. Olha só. É um regatão. Agora pra praia, maravilhoso. E nós temos ele com esse cazaqueto aqui, que é bem bonito. Olha, ele é amplo, gente. Olha aqui. É quase um kimono. Um acessório lindo e uma sacolona, tá? Tudo de bom. Estamos aguardando vocês. E não esqueçam, 50% à vista e 30 prazos. Vamos lá.